O feirão coberto do bairro de Lourdes, em Anápolis, ficou lotado. Eram famílias inteiras que vieram curtir mais uma edição do Balanço Geral nos Bairros. Muito boa tarde pra vocês aqui, vocês do bairro de Lourdes. Muito obrigado em Anápolis e mais uma edição do Balanço Geral nos Bairros. Também pudera atrações imperdíveis, prêmios super especiais e muito serviço pra quem fez questão de não perder a festa. A fila da pinturinha pra criançada estava enorme. Olha o rostinho dos dois filhos do Jonathan. É uma satisfação muito grande estar participando aí do Balanço Geral, né? Uma super promoção que vai ter aí pra nossa cidade. E as pessoas que não participam, né? Quando tem, vem participar. É muito maravilhoso, muito gratificante. Amanhã de sábado teve de tudo. Corte de cabelo, aferição de pressão e até feira de adoção de cães. O Thiago nem pensava em voltar pra casa com uma cadela, mas se encantou pela Violeta. Não vim pra cá com essa intenção, não. Maior que a gente chega aqui que vê essas doçuras, né? Tem que incentivar também as outras pessoas à adoção. Nos estandes ainda foi possível conhecer mais sobre os produtos da Tectron e receber uma oração dos voluntários do projeto Vício Tem Cura da Igreja Universal do Reino de Deus. Temos o atendimento, a consulta, né? Que a pessoa pode chegar, os integrantes do projeto Vício Tem Cura, cada um deles já tiveram vícios e venceram os vícios. Então, eles não vão só passar informações pras pessoas. Testemunho pessoal. Exatamente, eles vão passar a vida. O que eles viveu, hoje eles vão ajudar. A edição de número 136 em Anápolis foi ainda mais especial, porque a cidade completou 115 anos no domingo. Uma semana de festa, a gente agradece muito a presença aqui do Balanço Geral nos bairros. Na véspera de Anápolis, completa 115 anos. E pra festa ficar ainda maior, a música não poderia faltar. As atrações musicais foram muitas. Pelo palco do Balanço Geral passaram Tainara Alves. Pete e Jadson. Vem fazer comigo de novo. Juliana Ferra, a Brava. Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo. Cê sabe que vai dar o tempo, tudo correndo perigo. Pedro e Kaique. Vai lá em casa hoje, bebe um as comigo. Saudade de ontem, de você beijando. Vambora com a gente, hein? E o Leão Correia. E loca é essa cabeça do pai, eu fico só perdido mais. Vim, vim, vim. Mas o público esperava mesmo era pelo sorteio dos cinco superprêmios. O primeiro deles foi o Caminhão da Construção da Irmão Soares. É um prazer pra empresa tá fazendo o social, como ela sempre faz, né? E assim, é muita felicidade pros dois lá. Nós que damos o presente e quem ganha também. O Luiz Carlos tava sonhando com esse presente. Ele, que é auxiliar de construção, queria terminar a obra da casa. Eu comecei, mas ainda não terminei. Então, esse prêmio é de muito importante pra mim, pra minha esposa. Crescer mais a casa. A gente começou, mas não terminou. Mas agora, com fé em Deus, a gente vai terminar. O segundo a ser sorteado foi o enxoval dos sonhos da Enxoval Bem-me-quer. São seis mil reais pra pessoa comprar o que quiser na nossa loja, pra realmente renovar o enxoval da casa dela, com edredom, cortina, tapete. O que a gente sempre fala é que, às vezes, a pessoa que ganhou, ela nunca teve a oportunidade de ter o enxoval. Enxoval novinho. E agora ela vai ter a oportunidade de ter o enxoval. Pois é, foi a dona Irassema quem ganhou e ainda vai dar de presente pra filha. Pra quem não tinha nada, agora tem um enxoval completo. Nem imaginava que eu, sempre que tenho, que eu tenho condição de participar, eu venho. Nunca tive sorte. Mas hoje, graças a Deus, foi o meu dia. Em seguida, foi a vez de mais um prêmio. Esse, na área da educação. Já pensou ganhar um curso de graduação completo? A Univangélica deu. A história da Univangélica, ela está diretamente ligada à história do desenvolvimento de Anápolis. E nós formamos pessoas pra transformar o mundo. Essa é a nossa missão. Então, nós estamos muito felizes, primeiro, pela ganhadora ser de Anápolis, e segundo, por proporcionar essa oportunidade a ela. A Juliana já escolheu. Vai cursar pedagogia. É um curso, assim, igual você me perguntou, se eu tinha em mente. Antigamente, né, eu sempre pensava, é um curso que eu creio que vai ser bom pra mim. Agora, olha só essa história. A Novo Mundo sorteou um caminhão de prêmios, daqueles que vende tudo. Vai chegar a geladeira pra você, vai chegar o fogão, vai chegar o curso do box, vai chegar a guarda-roupa pra você, ferro de passar, liquidificador, TV. Pensa você como é que vai ficar feliz. Tudo novinho. Tudo novinho, zeradinho. A Aldenira quase que perdia. Já estava quase indo embora quando o Oloares anunciou a vencedora. Eu tava indo embora. Aí, quando gritaram meu nome, anunciou meu nome, aí eu peguei e saí correndo. Aí os povos saíram gritando também. E com o preço do leite, do óleo e de tantos produtos pra casa lá nas alturas, já imaginou ganhar um ano de supermercado grátis? Essa foi a premiação oferecida pelo Tático. Eu acredito, assim, que um prêmio desse realmente faz a diferença na vida e na família. Porque com tudo que tá tão caro, né, as coisas, e você ganhar aí um ano de supermercado grátis, é, assim, uma bênção, na verdade, na família, né? Seu José foi quem ganhou. Tava feliz em poder economizar por um ano. Isso aí vai ajudar bastante, porque a gente gasta com despesa de casa e não pode fazer outras coisas que a gente precisa fazer, né? Agora vai dar pra fazer. É, agora vai ajudar bastante. Nesta edição, todos os vencedores foram daqui mesmo, de Anápolis. Já tem muita gente esperando pelo próximo Balanço Geral nos bairros. Então anota aí, dia 20 de agosto, nossa caravana chega em Nerópolis. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.